Capítulo 124 Cântico para os peregrinos a caminho de Jerusalém, Salmo de Davi E se o Senhor não estivesse ao nosso lado? Que todo Israel diga. E se o Senhor não estivesse ao nosso lado quando os inimigos nos atacaram? Eles nos teriam engolido vivos, com sua ira ardente contra nós. As águas nos teriam encoberto. A correnteza nos teria afogado. Sim, as águas violentas de sua fúria nos teriam afogado. Louvado seja o Senhor, que não permitiu que nos despedaçassem com seus dentes. Escapamos como um pássaro que foge da armadilha do caçador. A armadilha se quebrou e estamos livres. Nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Você gostou? Inscreva-se no nosso canal Más da Bíblia Hoje. Curta e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.